Fala Tropinha, beleza? Tá começando mais um vídeo do Gagongui aqui, oi Tropinha, vou lá na minha vó, esse pegadinha é a mais top de todas as pegadinhas de todos que você já viu já, como que é? Vem cá, irmã, ó só, isso aqui é minha irmãzinha, dá só ver aí, então, ela vai ser a atriz, que eu vou fazer, ó, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, o que que é isso? É a moda, isso aqui ó, isso aqui é a mora, o que eu vou fazer, Topinha, isso aqui é uma garrafa de coca, de vidro, de vidro, o que eu vou fazer? Vou quebrar essa garrafa de coca, pôr no chão, lá no quadro da minha irmã, e eu pegar essa mora e pintar, que se pintar no corpo assim ó, fica pra ser um sangue, entendeu? E a minha irmã vai fazer o que? Vai chorar, vai chorar minha vó, e eu vou gravar tudo, e vai ser top, então, se você gostou, deixa o like, inscreve no canal, fechou? Então, só, eu vou quebrar lá, vou arrumar lá, e já volto, quando eu voltar, eu vou até com a minha vó, fechou? Então, vamos lá, embaixo, foi! Topinha, 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 tá aqui ó, as amoras, e o vidro quebrado, quer ver, Topinha? Ó, aqui, Topinha, ó, aqui ó, aqui ó, vidro quebrado, então, vou pôr aqui, Hai, unei, e quebrado aqui? Não, agora vamos pôr a amora, Topinha, a amora, eu posso não, entendeu? Vou descobrir se ele, quer ver ó, ó, olha só, não faz sangue, pura aí, tá vendo? Calma aqui, topinha, tô aqui ó, tá aqui ó, vou arrumar. e aí o sangue mesmo você tem que ver Calma aí Calma aí Vou pegar um pano Calma aí E É uma roupa de detalhes Vamos fazer Outro pano Calma, calma vocês Igual o sangue desse amor Dora, tenho certeza hein Lime ca, moleca Vou pegar um pesadinho Calma, vou pegar um pesadinho Calma, vou pegar um pesadinho Calma aí calma Calma, calma Calma aqui Calma aí Nevantaлом Levanta, 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 levanta. Aí fica assim, correndo. Papai, eu vou apertar a minha mão dele. Calma, calma. Vamos mostrar pra ele, então. Aqui, aqui. Isso aqui não mate não, né? Hã? Não mate não, né? Sim. Vai, vai, põe aqui, ó. Põe aqui, calma aí. Aí a minha puxa da tua outra. Põe aqui, põe aqui, calma aí. Não, depois eu vou limpar. Aí. Eu tenho que ser limpar. Tá bom, tá bom. Vou me dar uma minha puxa. Calpinha, ó, vem cá, mostra. Olha o vídeo, vou vir no chão. Tô, fica com o bata. Agora o bebê tá aí, tá? Eita, fica assim, né? Mãe, tá assim, ó. Não, fica assim, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Toma aí. Calma aí, calma aí. Ó, tô como tá. Tá igual a luz. Fica aqui, mas não ajuda não. Tá bom? A gente chora. Toma aí. Calpinha. Eu vou esconder a câmera, esconder a câmera aqui, ó. Esconder a câmera aqui, eu acho. Calma aí. Esconder a câmera aqui, ó. Aqui, ó, esconder a câmera. Aqui é onde? Vamos esconder a câmera, Toma. Aqui, ó. Não, mãe. P-p-p. Esconder a câmera aonde? Aqui, ó. Esconder a câmera aqui, Tom�inha. Ai, tá bom. Tá bom. Esconder a câmera aqui. Depois do olho tem um par. Tropinha, tá gravando ali ela. E fica assim, então ela tá doendo, tá bom? Calma aí, calma aí, calma aí. Sai, desmanchou. Não, não, não. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Calma aí, eu volto. Não, não. Dora, dora. Dora, dora, dora. Ó, faz segurecimento na carne, chama. Faz assim, ó. Solta aí, tá bom? Acontece aí, acontece aí. Acontece aí, acontece aí, acontece aí. Acontece aí. Acontece aí. Acontece aí, ó. Acontece aí. Acontece aí. Acontece aí. Acontece aí. Acontece aí. Acontece aí. Acontece. Vai morreu? Eu, malutei! Meu do... Vou! Quer dizer que tá morreu? Vem cá. Olha aqueles ap caf talk. Olha esses apanches. Olha os apanches. O que foi Bruno? Olha o café aqui, meu Deus! O que foi Bruno? Olha Vitória, levanta Vitória, calma aí! O que foi Bruno? Ela machucou aqui, apareceu de sangue! Levanta! Você está me assustando Bruno! Põe aí Maria! Você está de sangue Maria? Meu Deus, olha Vitória! O que você fez Bruno? Cadê você? Vem pra ela aí vó, vem pra ela aí! Bruno! Você está me assustando fofo! É o que? É que eu vou ouvir quando você fez Vitória! O que você chamou a menina aqui Bruno? O que você fez Vitória? O que você chamou a menina aqui Bruno? Foi ela! Está me assustando Bruno! Vitória, o que você fez Vitória? Bruno, tem um papel no coração, faz isso comigo Bruno! O que você fez? Vitória! O que você fez Vitória? 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 O que você fez Filho? Ele está me assustando e tem problema. É sangue Vó? Fala pro Vovó! Fala pro Vovó! Que que quebrou eu? Você é Guilherme para que quebrou a garrafa Meu Deus! O que você fez Vitória? na cabeça É trolagem É trolagem É trolagem Tô ter rir pra ele É dote Eu tenho sangue Vou colocar um igualzinho, vamos ver sua mão Tô chorando ou tá rindo É trolagem É trolagem, da porra, o cachorro bravo, é trolagem vó, não faz isso, 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 é vida aqui, é de mentira vó, aí ó, salve aí, já era, é só vim grandão, já era, aí ó, ela mora, ela mora, vai, tá acabando vó, É amola, é amola, é amola, é amola, come, come aí Vitora, é amola, é amola, amola? Tá chorando? Tá chorando? Tá chorando, vó? É... É como é vó? Isso aí é medo, não? O que que é isso aí? É como é vó? Poxa vó, vó ama a minha vó E vó amada? É mór, é bom, né? Então tem que fazer d'arte Faz isso comigo, não tem problema Não faz isso não Não, não faz isso não. Não é que vá, você é o que é verdade? Calma pra pessoa que é verdade! E aí, pessoa que é o que? Eu vou te matar! Calma, calma, pessoa que é o que? Isso que você pensou, vó? Tá limpa! O que você pensou, vó? Toma banho, Vitória, o que você pensou, vó? Não toma banho não, você vai limpar ele. O que você pensou, vó? Tá gravando, vó. Vai limpar aí. O que você pensou? Pensei da minha tia se machucado. Eu amo tanto essa criança e você. Rom, faz isso comigo, não tem problema no coração. Eu amo tanto você, amo tanto ela. Por que você faz isso, cara? Mas aí você vai ficar chorando? Mas aí você vai ficar chorando? Ai meu Deus do céu. Então aí, tropinha, beleza? Eu vou arrumar aqui, que a vó passou mal, não é, Maria? Fazer mal, vó filho. Não vai mais estrolar? Vó, você precisa gravir não, vó? Precisa gravir não? Não, não, não. Então eu tô bom. Ó, quem quiser me contatar aí, eu passei ator. Chama eu e a Vitória, né Vitória? Isso aí, então a Vitória tá comendo uma morinha ali. Peraí tropinha, a minha vó tá aqui juntada com morango. Não, com a mora. Aí faz sangue, faz sangue. Vai deixar um like no canal, fechou? Fui! Tchau, tchau.